Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos confeccionar este chapéu. Olha só, não dá pra mostrar tudo. Eu passei no chapéu pra que ele ficasse assim durinho, não passei muito, porque eu também não queria um chapéu tão duro. Eu passei o Endurece, da Círculo. Mas, se vocês não tiverem acesso a esse, tem receitas no YouTube de endurecedor de crochê. Ou vocês podem estar utilizando outras marcas, porque eu não me ligo a marca, pessoal. Então, eu precisei passar por conta desse ponto, senão ele ia ficar muito mole. Então, ele precisa ser passado um endurecedor, pra que ele fique durinho. Os materiais que nós vamos estar utilizando são... Eu utilizei sobras de fio, número 4. Esses daqui são Euro Roma. Como eu disse, a gente tem que utilizar o que tem aí sobrando, né? Então, foram Euro Roma, número 4, agulha número 3. Utilizei a cola de silicone, pra tá colando a flor. Então, eu fiz uma flor, coloquei aqui. Flor Bruna, o link da flor, tá aqui na descrição do vídeo. Mas, fica a gosto. É bem opcional. Então, foi a cola pra colar a flor, a tesoura e o Endurece. Então, vamos lá dar início à nossa aulinha? Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso chapéu? Vou fazer aqui o meu anel. Coloco aqui a minha agulha. Passo meu fio. Subo três correntes. Que já corresponde a um ponto alto. Vou fazer aqui dentro desse nosso anel, mais 14 pontos altos. Vou ficar no total com 15 pontos altos, contando com a corrente. Então, vou fazer aqui meus 14 e eu já volto com vocês. Prontinho. Feito as 14 pontos altos, vou tá puxando aqui o meu fio. Pra tá fechando o anel. E vou fechar aqui, eu tenho as três correntes iniciais, eu fecho aqui em cima com um ponto baixíssimo. Pegando as duas argolinhas. Vou subir três correntes. Dentro do mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto, dois pontos altos pra cada ponto da nossa base. Então, se nós, na primeira carreira, nós temos 15 pontos altos. Na segunda carreira, nós vamos ficar com 30 pontos altos. Porque são dois pontos altos pra cada ponto da nossa base. Vou fazer toda a minha volta e eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira. Fecho aqui na parte de cima. Com um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Dentro do mesmo espaço, um ponto alto. Ficando com um aumento aqui no primeiro ponto. Venho no meu segundo ponto, faço somente um ponto alto. No meu próximo, onde eu tenho um aumento, eu vou fazer outro aumento aqui em cima. Ou seja, dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, eu tenho dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos, no próximo, um ponto alto sozinho. No meu próximo, dois pontos altos juntos. Um, um e dois. No meu próximo ponto, um ponto alto sozinho. No meu próximo ponto, dois pontos altos juntos. Então, pessoal, nós vamos fazer aumento sobre aumento. Onde nós temos os dois juntos na carreira de baixo, nós vamos fazer dois juntos aqui na carreira de cima. Então, vamos continuar essa mesma repetição sempre com um ponto alto sozinho no próximo. E no próximo, dois pontos altos juntos. Até chegar lá no final da nossa carreira. Pronto, já terminei a minha terceira carreira. Vou fechar aqui na parte de cima com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Dentro do mesmo espaço, faço um ponto alto. No meu próximo ponto, um ponto alto. No meu próximo ponto, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos dentro do mesmo espaço. Nós vamos manter aumento sobre aumento. Onde nós temos, olha, aqui no início, nós temos aumento. Na carreira de cima, fizemos aumento. O que é aumento? É dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Olha só, dentro do mesmo espaço, dois pontos altos. Aqui na carreira de cima, na nossa quarta carreira, também fiz um aumento sobre o meu aumento. A gente vai tá mantendo aumento sobre aumento. Então, vamos lá. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. E aqui no próximo, cheguei aqui onde nós temos o nosso aumento. Então, vamos manter esse aumento. Dois pontos altos juntos no mesmo espaço. No próximo, um ponto alto sozinho. Um ponto alto sozinho. E no próximo, dois pontos altos juntos. Vamos fazer essa mesma repetição por toda a nossa volta. E eu volto com vocês ali no final da nossa carreira. Olha, cheguei aqui onde eu tenho dois pontos altos juntos. Faço dois pontos altos juntos também. Vou fazer toda a minha volta e eu volto com vocês no final da minha carreira. Pronto, já finalizei. Ou seja, estou finalizando a minha quarta carreira com um ponto baixíssimo aqui em cima. Subo três correntes. E faço um ponto alto dentro do mesmo espaço. Já começo aqui com um aumento. No meu próximo ponto, um ponto alto sozinho. No meu próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. Então, nós fizemos na primeira carreira um ponto alto sozinho e um aumento. Na segunda, dois pontos altos sozinho e um aumento. Agora, na terceira, são três pontos altos sozinho e no próximo, um aumento. Ou seja, dois pontos altos dentro do mesmo lugar. Então, essa vai ser a nossa repetição dessa carreira. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. E aqui, nós temos o nosso aumento, olha. Na carreira de baixo, também temos o nosso aumento. E na nossa segunda carreira, também temos o nosso aumento. Então, chegando aqui onde nós temos dois pontos altos juntos, nós vamos fazer também dois pontos altos juntos. Então, a cada três pontos altos, um aumento. Por toda a nossa volta, a cada três pontos altos sozinho, nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer toda essa volta e eu já volto com vocês. Um aumento. Cheguei aqui no final da minha quinta carreira. Fecho aqui na argolinha de cima com um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Dentro do mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Então, eu já dei início na nossa peça com um aumento. Venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Sozinho. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, nós já fizemos um, dois, três, quatro pontos altos, um pra cada ponto da nossa base. E nós chegamos aqui, olha, no nosso aumento. Então, no próximo, é dois pontos altos juntos, dentro do mesmo espaço, fazendo assim, um aumento. Então, a cada quatro pontos altos, um aumento. Então, vamos lá, olha, um ponto alto sozinho, dois pontos altos, três pontos altos e quatro pontos altos sozinhos. No quinto, nós vamos fazer um aumento, que é dois pontos altos juntos dentro do mesmo espaço. Ou seja, nós vamos manter aumento sobre aumento. Olha, tem um aumento aqui, tem um aumento aqui em cima dele, o aumento em cima, o aumento em cima e o aumento em cima. Então, vocês fazem da melhor forma. Ou vocês contam quatro pontos altos, olha, um, dois, três, quatro. Vou fazer mais um. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos sozinhos. No próximo, nós vamos fazer dois pontos altos juntos, no mesmo espaço. Então, vamos fazer por toda a nossa volta desse mesmo jeito, e eu já volto com vocês. Pronto, já fizemos seis carreiras, né? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui, já terminei a minha carreira, subi três correntes, dentro do mesmo espaço onde eu tenho a minha corrente, eu faço mais um ponto alto. Faço uma corrente, e dentro do mesmo espaço, faço mais um ponto alto e mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Agora, sem corrente nenhuma, nós vamos pular um, dois, três, quatro. Na quinta, nós vamos fazer um ponto alto, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Uma corrente, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço, e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Formando assim, o nosso segundo leque. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos dentro, tudo dentro do mesmo ponto da nossa base. De novo, vou contar um, dois, três, quatro. Na quinta, faço outro leque, que é um ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto aqui dentro. Ah, bem legal, pessoal. Um nó bem aqui no meu fio. E mais outro ponto alto dentro do mesmo espaço, formando assim, outro leque. Então, essa vai ser a nossa repetição. Um, dois, três, quatro. Na quinta, um ponto alto dentro do nosso ponto da base, mais um ponto alto dentro do mesmo lugar. Uma corrente, um ponto alto dentro do mesmo espaço, e mais um ponto alto aqui dentro. Então, nós ficamos com quatro pontos altos no mesmo ponto da nossa base. E uma corrente entre eles. Então, vamos fazer essa repetição? Um, dois, três, quatro. Na quinta, vou fazer a mesma repetição. Dois pontos altos juntos, uma corrente, e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Vamos fazer essa repetição por toda a nossa volta? E eu volto com vocês aqui no final da nossa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira. Olha só, eu só tô mostrando esse chapéu, porque eu estou me baseando nele. Que é um chapéu que eu uso muito. Então, como ele fica perfeito, eu acho que ele tem uma medida bem legal, uma medida bem padrão. Eu tô me baseando nele. Então, eu tiro. Fiz aqui o último leque. Vou fechar, agora eu vou contar uma, duas, deixa eu só acender aqui. Uma, duas, três. Na terceira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o centro do leque. Com pontos baixíssimos, olha. Fiz dois pontos baixíssimos e cheguei no centro do meu leque. O pessoal tá dando sombra. Deixa eu dar só uma abaixadinha aqui. Pronto. Cheguei aqui no centro, vou subir três correntes. Duas, três. Vou fazer mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Dentro do meu leque, eu faço outro. Vou ficar aqui com uma corrente e mais um ponto alto, formando dois pontos altos. Uma corrente. E mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. E mais outro ponto alto dentro do mesmo espaço. Formando assim, leque sobre leque. Venho dentro do meu próximo leque, faço um ponto alto, mais um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, mais um ponto alto. Tudo dentro do mesmo espaço. Então, nós vamos estar repetindo a carreira de baixo. Tudo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Só que agora, nós não vamos contar mais. Só vamos fazer uma repetição. Então, são dois pontos altos juntos, uma corrente e mais dois pontos altos. Formando assim, um leque que vai ficar leque sobre leque. Deixa eu acertar esse ponto que ele ficou muito solto. Então, eu fiz dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos. Sem corrente nenhuma, venho aqui no meu próximo, faço mais dois pontos altos juntos. Uma corrente e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, vamos terminar toda essa nossa carreira fazendo essa mesma repetição. Olha, somente leque sobre leque. Até quando eu chegar aqui, ó, eu volto com vocês. Pronto, já cheguei aqui no final da carreira. Faço um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou caminhar até o centro do meu leque com pontos baixíssimo. Faço uma corrente e vou cortar meu fio, que agora eu vou colocar uma outra cor aqui. Vou pegar o meu fio. Olha como que ele já toma o formato de chapéu. Vou pegar o meu fio e eu volto aqui com vocês. Pronto. Eu vou dar duas opções, como eu sempre dou nos meus vídeos. Ou vocês giram aqui a agulha, prende, ou vocês amarram o próprio fiozinho aqui. Prende com um ponto baixíssimo. Sobe três correntes e dá início ao trabalho. Ou a outra opção é dar, é fazer aquele nó. O link, ele fica aqui na descrição do vídeo. Então, caso vocês queiram usar o nó, esse nó que eu vou usar aqui agora. Vocês peguem o vídeo aqui na descrição do vídeo. Eu deixo sempre o link desse nó. Porque eu quero já esconder ele. Eu digo em todos os meus vídeos que o objetivo do nó é esconder. Deixar ele bem escondidinho. Eu venho aqui atrás, coloco em qualquer fio que tenho aqui, ó. Pode ser qualquer fio. Eu vou pegar, vou puxar aqui a minha linha amarela e vou passar uma vez só. O fio, ele já, ó, o nó, ele já vai ficar aqui atrás, ó. Vou subir. Mas, lembrando que vocês usam o nó que vocês já estão acostumados a usar. Eu tô acostumada com esse, por isso que eu dou sempre duas opções. Então, nós vamos subir três correntes. Vou repetir leque sobre leque. Que é três correntes, um ponto alto. Deixa eu só acertar esse ponto alto aqui. Três correntes e mais um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. E mais outro ponto alto dentro do mesmo espaço. Ficando com mais um leque. Na verdade, a gente vai tá trabalhando com repetições. E o nosso nó, ele fica aqui atrás, ó. Agora, eu passo aqui a linha na minha agulha, dou a minha laçada. Eu venho aqui nessa minha primeira carreira de leques. Aqui embaixo, olha, na primeira carreira, passo a minha agulha aqui dentro. Pego no meu fio e puxo aqui pra cima. Pego no meu fio de novo. Volto dentro do meu espaço, onde eu já fiz uma laçada, vou fazer outra. Ficando com quatro pontos na minha agulha aqui, com o da agulha, cinco laçadas no total. Olha só. Tenho cinco laçadinhas no total. Passo na minha linha, passo quatro. Pego na linha e passo tudo. Vou fazer o próximo pra vocês verem como que é. É bem tranquilinho, pessoal. Venho aqui no meu próximo leque, vou repetir leque sobre leque. Que é um ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, mais um ponto alto. Tudo dentro do mesmo espaço, formando assim, outro leque. Agora, a gente passa a linha aqui na nossa, dá a nossa laçadinha na agulha. Vem aqui na carreirinha, na primeira carreira de leque, passo, pego o meu fio, puxo, pego o meu fio de novo. Volto aqui dentro e faço a mesma coisa. Agora, eu vou pegar o meu fio, vou dar a laçada nele aqui atrás, passo quatro, fico com dois, e passo os dois. De novo, vou fazer mais uma vez. No próximo leque, um ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, mais um ponto alto, completando assim o nosso leque. Venho dentro da minha carreira aqui de baixo, olha, pulo esse, pulo esse, venho aqui embaixo. E dou uma laçadona bem grande, puxo lá em cima. De novo, pego minha linha de novo, puxo ela aqui em cima, vou ficar com... Não vou contar na agulha ou da agulha, tenho cinco no total, vou passar somente quatro. Então, vamos lá, passo quatro, fiquei com dois, passo os dois. Então, essa vai ser a nossa repetição por toda a nossa volta, sem nenhuma alteração. Vou fazer toda a minha volta, e eu volto com vocês aqui no finalzinho da nossa carreira. Olha só como ele vai ficando. Então, eu já volto com vocês aqui no finalzinho da minha carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, já contei três correntes, e fecho com um ponto baixíssimo. Caminho até o centro do leque com pontos baixíssimos. Subo três correntes. Faço um ponto alto aqui dentro do meu leque, ficando com dois pontos altos, contando com a corrente. Uma corrente, e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço, e mais outro ponto alto dentro do mesmo espaço, ficando com o leque sobre leque. Agora, a gente vem direto pra esse próximo leque, nós vamos pular isso, esse espaço. A gente vem diretamente aqui pro leque, e vou repetir leque sobre leque, que é dois pontos altos, uma corrente, e mais dois pontos altos juntos. Vem diretamente pro meu próximo leque, e faço de novo leque sobre leque, que são dois pontos altos juntos, uma corrente, e mais dois pontos altos. Opa, desculpa, bati a minha agulha aqui em cima. Então, essa vai ser a nossa repetição por toda a nossa volta. Dois pontos altos, uma corrente. Nossa, pessoal, uma tragédia, eu bato em tudo que é canto aqui, desculpa. E mais dois pontos altos juntos. É que a linha enrosca é impressionante, mas faz parte, né? Então, vamos continuar essa mesma repetição por toda a nossa volta, que é leque sobre leque. Quando a gente terminar essa carreira... Quando a gente terminar toda essa carreira, nós vamos fechar aqui, conta três, fecha, e vamos começar de novo. E vamos repetir essa carreira. Então, nós vamos ter três carreiras de leques amarelo. Então, eu já tenho uma, duas, vou terminar essa minha segunda, e vou fazer mais uma. E na terceira carreira... E aí, eu já pode arrematar o fio, que a gente vai voltar pra essa linha aqui, pra esse outro tipo de linha. Uma cor cenoura, né? Laranja. Uma cor meio aqui, indefinida. Então, vamos terminar essa carreira, fazer mais uma. E eu volto com vocês, já cortam, vocês cortem o fio, e eu já volto com vocês pra gente fazer novamente essa repetição aqui, ó. E aqui no final da minha carreira... Já troquei meu fio, já coloquei o meu fio de outra cor. Vou subir três correntes. Dentro da minha, do meu leque, aqui dentro, vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente, e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Ficando leque sobre leque. Desse jeito. Agora, eu passo aqui a linha, a laçada na minha agulha, venho aqui dentro, olha. Dentro, eu vou pular esse, vou pular esse, eu venho aqui, ó, nesse espaço. E vou fazer um ponto, só que eu não vou terminar, só vou começar ele. Vou puxar, pego a minha linha, e vou fazer essa mesma repetição. Puxo de novo. Passo quatro, deixo dois, e passo dois. Venho no meu próximo leque, e faço um ponto alto, mais um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, mais um ponto alto, formando leque sobre leque. Agora, passo a linha aqui na minha, a laçada na minha agulha, venho aqui dentro. Pego no meu fio, puxo, passo na minha laçada, e repito o mesmo processo, puxo. Ficando com cinco pontos na agulha, passo quatro, fico com dois, e passo dois. Vou fazer aqui mais um leque. Uma corrente, dois pontos, completando assim o meu leque. Venho aqui embaixo, passo, e seguro. Pego meu fio de novo. Então, eu fiquei com cinco pontos, mas eu vou passar somente quatro. Então, passo quatro, fico com dois, e passo dois. Então, vamos fazer essa mesma repetição por toda a nossa volta. E eu volto com vocês ali no finalzinho da carreira. Pessoal, eu tenho uma página, Jane Valim Crochê. Se vocês quiserem ir lá, curtir minha página, ver os meus trabalhos. Tem um grupo também, chama Crochê Jane Valim. Que no grupo dá pra tá postando os trabalhos, pessoal. Se vocês fizerem os trabalhos de vocês, quiserem postar lá no grupo, que chama Crochê Jane Valim. Olha eu falando e fazendo coisa errada. Vocês podem tá postando, que eu vou, futuramente, eu vou fazer um vídeo com as peças que as pessoas estão fazendo. E eu posto o trabalho de todo mundo no vídeo. Tá bom, pessoal? Então, eu vou terminar aqui a minha carreira. E eu volto com vocês aqui no finalzinho. Pronto. Cheguei no final da minha carreira. Estamos na... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sexta carreira de leques. Fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o centro do leque com ponto baixíssimo. Subo três correntes. E vou fazer mais um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui dentro, mais um ponto alto aqui dentro. Formando assim, leque sobre leque. Venho aqui no próximo leque, pulo, né? Pulo isso aqui. Venho aqui no próximo leque e vou repetir leque sobre leque. Ou seja, dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos dentro, tudo dentro do mesmo espaço. Formando leque sobre leque. Leque sobre leque é uma repetição. Então, no próximo, um ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, mais um ponto alto. Então, vamos fazer essa carreira inteirinha desse jeito. Quando a gente terminar aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, caminhar até o nosso centro do leque e fazer mais uma carreira. Da mesma forma que a gente fez essa repetição aqui, ó. Eu tenho uma, duas, três. Então, aqui a gente vai fazer também uma, duas. Eu tô na segunda, vou fazer mais uma e eu já volto com vocês aqui no finalzinho da minha carreira. Então, vamos fazer essa e mais uma igualzinha, idêntica. Já fiz as três carreiras de leques iguais. Troquei o meu fio, fiz três correntes e mais um ponto alto. Faço uma corrente e mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço, formando outro leque. Então, eu fiquei com leque sobre leque. Agora, eu vou fazer essa mesma repetição aqui, ó. Nós fizemos nessas carreiras aqui de baixo, a gente vai tá repetindo aqui. Que é, eu venho aqui embaixo, pego o meu fio, puxo, volto aqui, pego o fio, puxo, passo quatro, fico com dois, passo dois. Venho no próximo leque e faço outro leque aqui dentro. Um ponto alto. Nossa, a linha tá desfiando. Um ponto alto. Outro ponto alto. Uma corrente, um ponto alto e o outro ponto alto, formando assim o nosso leque sobre leque. Venho aqui na parte de baixo, olha, pulo esse, pulo esse, venho aqui embaixo e eu faço a mesma repetição. Então, fico com cinco, passo quatro, fico com dois, passo dois. Venho no próximo leque e faço de novo leque sobre leque. Vamos fazer essa mesma repetição por toda a nossa volta? E eu volto aqui no finalzinho da carreira, eu vou voltar com vocês. Olha. É a mesma repetição. Então, eu vou fazer, vou dar toda a volta. Quando chegar aqui, olha, eu volto. Cheguei aqui no final da minha carreira. Venho, conto um, dois, três. Fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e vou cortar o meu fio. Eu já cortei aqui o meu. Agora, eu vou passar pra outra cor, pra gente começar a dar início agora na nossa aba. Vou pegar aqui meu outro fio e eu já volto. Cheguei aqui no final da minha carreira. Já emendei minha outra cor. Já subi três correntes. Vou fazer um ponto alto dentro. Aqui onde eu tenho a minha corrente, eu faço outro ponto alto. Ficando com dois pontos altos no mesmo lugar. Venho aqui no meu próximo ponto da nossa base, faço um ponto alto e mais um ponto alto. Que agora, a gente tá dando início à nossa aba do nosso chapéu. Venho aqui nesse próximo, faço um ponto alto. No meu próximo, um ponto alto. Sozinhos. No meu próximo, dois pontos altos juntos. Então, é um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Aqui dentro do leque, dois pontos altos juntos. Aqui no meu próximo, dois pontos altos juntos. Aqui onde nós temos esse ponto, a gente vai fazer somente um ponto alto. E no próximo, também, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui dentro, dois. Então, vocês percebam que eu estou fazendo o aumento, olha, desde o início, né? Então, eu tenho aumento dentro do meu leque e aumento em cima do meu ponto. O meu zúnio, onde eu não estou fazendo aumento, é aqui em cima. Aqui eu tenho um ponto sozinho e um ponto sozinho. No próximo, eu tenho aumento, no próximo, eu tenho aumento. No próximo, eu também tenho aumento. E no meu próximo, não tenho. No próximo, não tenho. Então, vai ser toda a nossa repetição desse mesmo jeito. Aumento sobre cada ponto de base. Só não vamos fazer aumento em cima desse ponto grande aqui, ó. Então, cheguei aqui, vai ser somente um ponto sozinho. Do outro lado, somente um ponto sozinho. E agora, a gente começa o nosso aumento. Então, aqui eu tenho um aumento. Dentro do nosso leque, também temos aumento. No próximo, nós temos aumento. E são sempre, quando eu falo aumento, é sempre dois pontos dentro do mesmo ponto de base. Cheguei aqui. Então, aqui eu não tenho aumento. É um ponto aqui e um ponto aqui desse outro lado, sozinhos. E vamos começar tudo de novo. Então, vamos fazer essa mesma repetição por toda a nossa volta. Fazendo aumentos. Só que, onde temos esse ponto, nós não vamos fazer aumento. É o único lugar que não vai ter aumento. No restante, nós vamos ter aumento. Então, vocês percebam que a cada três aumentos, dois ficam sem aumento. Três aumentos, dois ficam sem aumento. Vamos fazer toda a nossa volta assim, e eu volto com vocês. Terminei a minha carreira. Já fiz três correntes. Faço um ponto alto dentro do mesmo espaço. Agora, no próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, também um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto. 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 Cheguei onde nós temos o leque e um aumento. Então, aqui eu faço um ponto alto e mais um ponto alto junto. Fazendo assim, o nosso primeiro aumento. A gente vai tá... Como a gente começou a nossa aba, a gente vai fazer aumento só nessa carreira. E depois, não tem mais aumento. Então, eu fiz um aumento em cima do meu leque, aqui. Aí, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. No oitavo, teve aumento. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fizemos sete pontos altos, um pra cada ponto da nossa base. Cheguei aqui no meu oitavo, que é em cima do leque, faço dois pontos altos juntos. Então, o aumento da nossa carreira, dessa nossa segunda carreirinha da nossa aba, vai ser desse jeito. Um ponto alto pra cada ponto da nossa base. E quando a gente chegar em cima do leque, que é o nosso oitavo ponto alto, nós vamos fazer um aumento. Então, olha só, fizemos um aumento bem aqui, né? Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos, um pra cada ponto da nossa base. Chego aqui no meu oitavo, faço dois pontos altos juntos. Então, vamos fazer toda a nossa volta desse mesmo jeito. Sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Cheguei aqui no meu oitavo, dois pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer toda essa nossa repetição, por toda a nossa... Essa repetição, nós vamos estar fazendo por toda a nossa volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Terminei a nossa segunda carreira da nossa aba. Já fiz um ponto baixíssimo aqui em cima. Vou subir três correntes. Aqui no meu próximo... Bem aqui, ó. No meu próximo, que é esse daqui, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto da nossa base. Acabou os aumentos. Até o final, nós não vamos mais estar fazendo aumento. Então, pra cada ponto da nossa base, nós vamos estar fazendo um pontinho alto. Inclusive, quando a gente chegar aqui em cima do nosso aumento... Olha, cheguei em cima do nosso aumento. É um ponto alto. Então, vamos fazer um ponto alto... Pra cada ponto da nossa base. Chegando aqui no finalzinho, a gente se encontra... E vamos repetir. Eu vou precisar de cinco carreiras aqui na aba. Então, eu já fiz duas. Tô na terceira. Vou fazer a minha terceira. E vou fazer mais duas. Então, vamos ficar com cinco carreiras no total. Quando eu chegar, quando eu terminar a minha quinta carreira, eu volto com vocês. A partir de agora, sem nenhum aumento. Só ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Terminando aqui a quinta carreira, eu já volto. Prontinho. Já finalizei a minha quinta carreira de pontos altos. Lembrando que o aumento foi só na primeira e na segunda. Terceira, quarta e quinta, eu não fiz aumento. Então, já fiz toda a minha aba. E vou fazer a minha última carreira de pontos baixos. Já finalizei e já dei aquele meu nó, que eu tô acostumada a trabalhar com ele. Lembrando que o link do nó tá na descrição do vídeo. Eu volto, sempre eu volto o meu fio, assim. Prendo em qualquer lugar. Na verdade, eu costumo até deixar ele menor. Esse aqui até deixei bem grande. E vou, fiz aqui, olha, prendi. Deixa eu começar de novo. Pego aqui o meu fio, faço uma corrente e vou fazer um ponto baixo pra cada ponto da nossa base. Olha, eu vou aproveitar e vou esconder esse fio aqui. E também o nó. Então, pra cada ponto da nossa base, nós vamos estar fazendo um ponto baixo. Até no final da carreira, sem aumento. Então, vamos lá. Um ponto baixo pra cada pontinho da base. Olha, pessoal, o nozinho, ele fica bem escondidinho, olha. Mas, eu sempre digo, né? Acabo sendo até repetitiva. Respeito a forma que vocês trabalham. Vocês podem continuar fazendo da forma que vocês já estão acostumados. É que eu acho que esse jeito é bem melhor. Então, eu vou fazer toda a minha volta e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, já fiz meu último ponto baixo, venho aqui na onde a gente deu início, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e corto o nosso fio e arremato. Já posso estar arrematando. Pessoal, agora eu vou estar passando o endurecedor, porque esse tipo de chapéu, ele pede um endurecedor e eu volto com ele finalizado pra vocês estarem conferindo como ele ficou. Prontinho, já finalizei meu chapéu. Eu passei o endurece e deixei secar. Coloquei um papel alumínio aqui em cima do meu chapéu e deixei secar em cima do meu chapéu, pra que ele ficasse com esse formato. E coloquei a flor, passei a minha colinha de silicone e coloquei aqui uma flor bruna pra combinar com a bolsa. O link da flor tá aqui na descrição do vídeo, se alguém se interessar, é só uma inspiração, tá bom? Se vocês tiverem outra flor, que quiserem colocar, aí vai a gosto. Então, se vocês gostarem, eu peço pra vocês se inscreverem no meu canal, dá um joinha, um like e a nossa aulinha de hoje termina por aqui, tá bom? Até a nossa próxima aula.